E essa tua ligação com a Anitta, vocês já eram amigas, e aí depois você começou a fazer… Não, a gente não era amiga. Já começou trabalhando? Começamos trabalhando. Eu a conheci no aniversário da Preta, Gil. Que a Preta é como se fosse minha irmã. A Preta falou, tem essa menina no Rio de Janeiro, que é uma funkeira, uma cantora, ela é super talentosa, e ela está tendo um problema com a empresária dela. Eu acho que você poderia dar uma conversada com ela. E a Amanda colocando pilha. Sim, muita pilha para poder ter a Anitta no casting. Porque na época, a gente não tinha o casting. A gente tinha o casting de agências de publicidade. Então, eu trabalhei muitos anos para a Lilara, trabalhei muitos anos para atender na África. Então, o cliente me ligava, falava assim, olha, tem um 100 mil e eu preciso de um artista aqui que seja assim, 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 assado. Então, você tinha que sair correndo, assim, orçando 100 pessoas. Às vezes rolava, às vezes não rolava. Quando rolava, era o máximo. Quando não rolava, era um mês sem rolar. Então, assim, você trabalhava muito, você ficava o dia inteiro orçando artistas diversos, nacional, internacional, para de 10 campanhas, uma dava certo, entendeu? Entendi. E a Amanda sempre falava assim para mim, ah, eu acho que a gente tem que ter o nosso próprio casting para a gente poder vender. Eu falava, não, porque o artista vai ficar… Vai faltar o dinheiro do mês, e o artista vai ficar me ligando, cobrando, que não está sem trabalho. Eu não quero dizer sim para qualquer tipo de trabalho. Às vezes, um artista, enfim, está precisando de uma grana e tal, vai aceitar um trabalho que eu não acho legal, mas tem que respeitar o momento do artista. Então, eu acho que eu não queria ter essa responsabilidade, entendeu? Entendi. E ela falou assim, mas vamos trabalhar com essa menina Anitta. Eu falei, tá bom. Aí, conheci a Anitta. A gente foi, sei lá, uma moça no shopping. A Anitta chegou meio riponga, assim. Falei, gente, essa não é a mesma pessoa. E aí, ela foi super humilde, assim. Ela falou assim, olha, eu estou aqui para aprender. O que você me falar, eu faço. Gêmea, né? Gêmea. Aí, isso tem oito anos. Nossa. Já. E aí, eu adorei ela, obviamente. Super inteligente, como nós sabemos. E aí, ela falou assim, ah, eu quero fazer um álbum novo. Não, aí eu falei, bom, tem um comercial aqui para você fazer, mas a gente não tem grana. Eles não vão te pagar, mas eu acho que você tem que fazer para você aparecer no mercado publicitário, tudo e tal. Ela falou, não, beleza, eu vou fazer. Fez uma campanha de Fiat na época. Uma grana nada, tipo, nada, nada. E aí, bombou o comercial, que era para a internet. E aí, foi puxando uma coisa ou outra. E ela falou, ah, preciso fazer um álbum novo, etc e tal. Eu falei, olha, você devia trabalhar com o Giovanni Bianco. Ela falou, mas como é que eu vou pagar esse cara? Eu falei, vamos fazer. Eu liguei para o Giovanni, falei, Giovanni, não tem grana, etc e tal. E o Giovanni é tão engraçado, gente, que ele conheceu a Anitta. Ele falou assim, ah, eu adoro a sua música. Beijinho no ombro. Eu falei, essa não é, Anitta. Giovanni! Essa é outra. Essa é Valesca. Mas enfim, aí a gente fez uma campanha de jeans na época para uma marca que não é conhecida. Acho que era do Brasa, etc e tal. E a gente pegou toda essa grana e colocou para poder pagar os profissionais para fazer a capa da Anitta. E aí o Giovanni falou assim, ah, eu acho que está faltando uma música para poder ser o nome do álbum, Bang. Então ela demorou dois dias e apareceu com a música chamada Bang. E aí gravou, gravou o clipe e aí estourou. E essa coisa da moda, você que deu todos esses toques para ela, porque você é muito apaixonada por moda. Eu sou muito apaixonada por moda. Você tem coisas que ninguém tem. Eu emprestava muita roupa para ela. Eu emprestava roupa para a Anitta antes de eu trabalhar com ela. que tinha uma miguia, a senhora, e fez uma época, o styling dela. Falei, estou trabalhando com essa menina do Rio. Falei, imagina, eu sou para o empresto. E emprestei. E aí eu comecei a prestar atenção nela. Mas ela não tem muito essa ligação, como eu tenho, entendeu? Com a moda. Com a moda. Porque você tem coisas que ninguém tem. E eu estou vendo todas essas artistas com coisas suas. Eu falei, gente, é tudo da Marina. Como assim? Explica. Explica. Explica.